Então, gente, xalão, xalão a todos, boa tarde, nós estamos iniciando com o nosso serviço da tarde, hoje é 12 de março de 2023, são 5 horas e 2 minutos da tarde, dia 19 do mês de Adar, do ano de 5.783 da criação, então, estamos em mais uma paraxá, já entramos na paraxá, paraxá, paraxá dessa semana, e a gente vai estar lendo a primeira porção, lembrando que a paraxá, essa semana é dobrada, como ela é uma paraxá dobrada, ou seja, ela é uma paraxá em que você lê duas paraxotes em uma semana só, praticamente aquilo que seria um aliar, são lidas como duas aliar, aliote por dia, ou seja, duas leituras por dia. Então, é assim que a gente vai estar fazendo hoje, por exemplo, a gente vai ler a primeira e segunda leitura da paraxá de hoje, a gente vai ler a primeira e a segunda leitura da paraxá de hoje, e assim sucessivamente estaremos fazendo também nos outros dias. Então, para a gente começar o nosso serviço de hoje, o nosso serviço da tarde, vou pedir o seu Geraldo para estar cantando para a gente, o Asher aí. Eita, bem na hora. Oi, tio. Eita, bem na hora. Eita, bem na hora. Eita, bem na hora. Jesus, Norte, Caíro, Perú, Música, Asaprena, Teher, Gato, Caí, Yabimu, Fesica, Tejá, Míguer, Amému, Atún, Pecajón, Adonai, Ar-chapaí, Chóquitó, Hacê, Tó, Adonai, Verá, Chama, Pató, Asá, Teudú, Chá, Donó, Ché, Tor, Má, Sechá, Bá, Chá, Sítí, Chá, Yé, Vá, E, Pú, Chá, Teh, Pú, Má, Pú, Chá, Y, O, Mérú, Chá, Tejá, Yé, Dabé, Y, O, Chá, Pú, Chá, Dichá, Amém. 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 Salmo 84, Daniel. Para o condutor, sou Biguiche pelos filhos de Cora. Um salmo. Quão amados são teus lugares de morada, ó Donai das hostes. Minha alma anseia e até mesmo definha pelos pátios de Donai. Meu coração e minha carne desejam cantar alegremente ao Todo-Poderoso vivo. Mesmo o pássaro encontra um lar. E a andorinha é um ninho para si, onde ela coloca seus filhotes. Sobre as ruínas do teu altar, ó Donai das hostes. Meu rei e meu eterno. Feliz são aqueles que moram em tua casa. Eles sempre te louvarão. Feliz é o homem que coloca sua força e confia em ti. Caminhos de integridade estão em seu coração. Para aqueles que passam pelo vale de lágrima, ele coloca uma fonte. Também com bênção será envolvido quem os guia. Eles vão de força em força. Eles todos aparecerão diante do eterno ancião. Adonai, eterno das hostes, ouve minha prece. Presta atenção, eterno de Jacob e Sela. Olha o nosso escudo, eterno. E olha a face do teu ungido. Pois é melhor é um dia em teus pátios do que mil em outro lugar qualquer. Eu prefirei sentar na soleira da casa do eterno ao morar seguradamente nas tendas da perversidade. Pois meu só o escudo é Adonai eterno. Assim eu confio que Adonai confere favor e glória. Que ele não reterá nenhum bem daqueles que caminham na integridade. Adonai das hostes, feliz é o homem que confia em ti. Amém. Baruchashev. Amém. Amém. Baruchashev. Amém. Salmo 23, Gilson. Ok, ok, Moreira. Um salmo de Davi. O Adonai é o meu pastor e por isso nada me pode faltar. Ele me faz repousar em campos vertejantes, com as águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por vereda da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estás comigo. O teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Me prepara uma mesa de delícia na presença dos meus inimigos. Unge com óleo minha cabeça, meu caro se transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha existência. e por todo o sempre habitarei na casa do Adonai. Amém. 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 Salmo 141, Newton. Um salmo de Davi. Ó eterno, clamei por ti, socorre-me e escuta minha voz quando te busco. Como um incenso chega a ti a minha prece, como uma oferenda vespertina seja visto as minhas mãos que se elevam para ti. Põe, ó eterno, uma guarda em minha boca e uma sentinela na ponta dos meus lábios. Não permita que para o mal incline o meu coração e para que não venha participar dos atos vis, junto a iníquos. Nem que os seus banquetes queiram participar, queira participar, queria participar. Em sua bondade possa o justo recriminar-me. Sua repreensão será por mim bem-vinda com óleo puro que viesse ungir a minha cabeça. O que certamente me alegraria, pois contra a maldade se dirindem sempre as minhas preces. Contra os rochedos que chocaram os juízes que, diante das minhas palavras brandas, mostraram insensíveis. Como a terra espalha pelo arado, então meus ossos à beira da sepultura. Meus olhos se fixam esperançosos em ti. Ó eterno, meu Deus, em ti busco refúgio. Não rejeites a minha alma. Protege-me das armadilhas, porque contra mim prepararam, e das ciladas que armaram os iníquos. Quem eles mesmo nelas venham precipitar, enquanto eu delas me livro em colume. Barua Chen. Amém. 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 Salmo 20. Salmo 20. Salmo 20. Salmo 20. Salmo 20. Isso. Isso. Senhor, salve o rei. Nos responderá no dia em que chamamos. Amém. 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 Agora a gente vai estar apresentando nossas preces desse dia de hoje, conforme nós apresentamos de manhã. Agora nós voltamos novamente a apresentar nessa tarde desse dia de hoje. Então, vamos, então, estar falando com o Criador neste momento. Hashem, abre meus lábios para que minha boca relate teu louvor. Bendita estuda eu, o Ser Supremo, que concede abundante bondade, e tu és poderoso para sempre e eterno. Tu ressuscita os mortos, a imensa tua força para salvar, e sustenta os seres vivos com bondade, e ressuscita os mortos com grande misericórdia. Apoia aqueles que caem, cura os doentes, liberta os presos, cumpre sua palavra com fidelidade àqueles que dormem no pó. Quem é como tu, Senhor de feitos poderosos? Quem pode assemelhar-se a ti, ó rei, que faz morrer e faz viver, e faz brotar a salvação? Tu és fiel para ressuscitar os mortos. Tu és santo, teu nome é santo, e aqueles que são santos, os anjos, te louvam diariamente, sei lá. Bendita estuda eu, o Ser Supremo, que concede abundante bondade, e Deus santo que ressuscita os mortos. Amém. 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 Por favor, dote-nos graças a mente com sabedoria, entendimento e conhecimento, concede-nos sabedoria, e a Marcos Vinícius, filho de Eduardo Leão, Carlos Eduardo, filho de Antônio Carlos, Gabriel, filho de Inácio, Luciano, filho de Alaí, Júnior, filho de Roberto, Aline, filho de Zé Luiz, Andrés, filho de Zé Luiz, Andrés, filho de Zé Luiz, Gilvã, filho de Anísio, bendita estuda, Deus santo, o Ser Supremo, que concede graças a mente e sabedoria. Amém. 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 Por favor, aceite nosso arrependimento e nos perdoe por nossos erros e pecados. Conduze-nos ao perfeito arrependimento perante Ti. Bendita estuda, Deus santo, o Ser Supremo, que deseja o arrependimento. Amém. 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 Conceda a cura completa para todos os nossos feridos e doenças. Quem visse rapidamente recuperação completa dos céus, uma cura espiritual, cura física, a Daniel, filha de Bruno, Eliene, filha de Eurico, João, filho de Jerônimo, Maria, filha de Noir, Marcos, filho de Eduardo, Gilson, filha de Newton, Perla, filho de Geraldo, Patrícia, filho de Geraldo, Pedro, filho de Caio, Sabrina, filho de Pedro, Giudazio Júnior, filho de Giudazio, Ana Maria, filha de Inivaldo, Luciana, filha de Elair, Cláudio, filho de Antônio, Gilson, filho de Glaciliano, Lindaura, filha de José Bamar, Mariana e filha de Noa, Giudice, filho de Antônio, Denis, filho de Roberto, Georgina, filho de Comecido, Valdeque, filho de Francisco, Miguel, filho de Joel, Maria, filha de Cleosvaldo, Lucas, filho de Joel, Andréia, filha de Paulo, Rian, filha de Gilson, Patrícia, filha de Eliezer, Aristeu, filha de Hélio, Márcio, filho de Raimundo, Maria do Carmo, filha de Fernando, Sara, filha de Carlos, Zilda, filha de Lair, Edna, filha de Noa, Jalves, filha de João, Edna, Guiá, filha de Noa, Antônia, filha de Francisco, Eliezer, filha de Martins, Priscila, filha de Antônio, Maria, parecida, filha de Galdino, Dominique, filha de Geraldo, Fabiane, filha de Valmir, Edilene, filha de Juvenil, Abelino Cartoso, Ângela, filha de Antônio, Cíntia, filha de Sérgio, Simone, filha de Antônio, Cátia, filha de Sebastião, Conceição, filha de Olegário, Denis, filha de Roberto, Lourdes, filha de André, Elisa, filha de Fernando, Janice, filha de Luiz de França, Néria, filha de Noa, Aracim, filha de José, Rindinal, filha de Noa, José, Ademir, filha de Aparecido, Maria, filha de João, Josélia, filha de José, Bruno, filha de Raimundo, Gabriel, filha de Claudinei, Sara, filha de Abílio, Thelma, filha de Noa, José, filha de Joaquim, Maria, Lúcia, Olimpo, filha de Andrade, filha de Eduardo, Lucas, filha de Edmundo, Natália, filha de Noa, Alessio, filha de Noa, Teresinha, filha de Domingos, Maria da Glória, filha de Dionísio, Vânia, filha de Flores Valdo, Vem de Testudo, Deus, ser Supremo, que cura toda a carne, faz maravilhas. Amém. 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 Conceda-nos toda a necessidade para nossos queridos de sua generosidade, abençoa em todos os empenhos de nossas mãos, abençoa o nosso ano por vários benéficos de bênção e benevolência, que seja seu fim de vida, partura e paz, como outros bons anos, para a bênção, porque tu és Deus bom e bem-fazejo, que abençoa os anos, abençoa para o nosso benefício, este ano e todo expresso é produto para o bem, rega a superfície do mundo, sacia todo o universo da tua bondade, enche nossas mãos das tuas bênçãos e da riqueza de tuas dádivas, protege e salva, este ano de toda coisa má, de todo tipo de destruição, de todo tipo de calamidade, faz com que tenha boa esperança e fim pacífico, a piedra te tem misericórdia dele, de todos os seus grãos e cereais, seus frutos, abençoa com chuvas de boa vontade, benção e benevolência, e seja até seu fim de vida, partura e paz, como outros bons anos, para a bênção, porque tu és Deus bom e bem-fazejo, que abençoa os anos, concede Antônio, filho de Francisco, Fabiane, filha de Valmir, Keila, filha de João, Pedro, filho de José, Valéria, filha de João, Ana, filha de Newton, Maria do Rosário, filha de Noa, Paulo, filho de Arnaldo, Vânia, filha de Floresvaldo, Raimundo, filho de Noa, Marcelo, filho de Luiz Antônio, Júnior, filho de Roberto, Maria, filho de Luz, Zilda, filho de Laír, Maria, filho de Noa, Maria, filho de José, Simone, filho de Noa, Gerson, filho de Newton, Rupervaldo, filho de Sebastião, Lilian, filha de Jean, Elisa, filha de Fernando, Sousa Ávila, Georgina, filha de Comecino, Valdeque, filho de Francisco, Ana Lima, filha de Luiz de França, Daniel, filho de Aparecido, Wilton Gomes, filho de Noa, Bruno, filho de Abelardo, Bruno, filho de Gama, para sustento, sucesso em suas respectivas causas na justiça, bendita estu, Deus ser supremo, que concede nos todas as necessidades para a nossa esquerda e de sua generosidade. Amém. 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 Aprece o dia no qual se diz Deus será rei sobre toda a terra, naquele dia Deus será um, seu nome será um, pois então transformarei os povos em uma linguagem pura, para que todos invoquem o nome de Deus para servi-lo com um propósito, e eles não farão mal, destruirão em todo o meu santo monte, pois a terra será preenchida com o conhecimento de Deus como água cobrindo o fundo do mar. Amém. 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 Nós reconhecemos com gratidão que tu és nosso Deus, o ser supremo para todo sempre, a nossa rocha, a rocha de nossas vidas, o escudo de nossa salvação és tu, de geração em geração agradeceremos a ti e proclamaremos teu louvor por nossas vidas que estão entregues em tuas mãos, pelas almas que estão depositadas aos teus cuidados, por teus milagres se faz diariamente conosco, por teus prodígios e por teus favores presentes a todo momento, de noite, de manhã e de tarde. És o bem, pois tua misericórdia é infinita, o misericordioso, pois tua generosidade é ilimitada, pois sempre esperamos em ti e que louvem e abençoem teu grande nome, sinceramente, para sempre, porque é bom o Deus de nossa salvação e nossa ajuda. Sei lá. Deus que é bom, bendita és tu eterno, bom é o teu nome e a ti adequado agradecer. Amém. 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 Ouça a nossa voz, Deus nosso Pai misericordioso, tenha compaixão de nós e aceite nossas orações e misericórdia, por favor, bendita és tu Deus que ouves a oração. Amém. 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 Geraldo, agora vai cantar o sexto salão. Aquele que firma a paz nas alturas, com sua misericórdia, da seda, a paz sobre nós e sobre o seu povo e trai. Ele se rei, ele se rei, ele se rei, amém. 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 Ouça, xalão, piromave, ouça, xalão, moleno, beacol israel, beiru, beiru, amém. Yá, se, xalão, yá, se, xalão, xalão, maleno, beacol israel, yá, se, xalão, yá, se, xalão, xalão, maleno, beacol israel, e dizer, e dizer, amém. 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 Então, a leitura da paraxá de hoje, nós estamos na primeira leitura, estamos na paraxá, nós estamos na paraxá de, vai, que eu percudei, né, e, o, pediu, Claudio, você consegue ler? Ok, moleque, amém. Amém. vamos melhorar. Paraxá, vai que réu, pecudei, né? Isso. Isso. Temouque, nome de rei, 35, um. Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e disse, estas são as coisas que o eterno ordenou que se fizessem, seja, se fará com Nabal, no século dia, haverá par, essa entidade, chabate de repouso, é tempo, aquele que ninguém fizer, que Nabal será morto. Nós, senhoras e senhores, povo, e todas as nossas aplicações, no meio de chabate. Moisés falou a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, foi isso que o eterno ordenou, dizendo, como a devós, oferendo a separada para o eterno, todo o goador de seu coração, dará oferendo do eterno, ouro, prata e cobre, e que se indivam azul celeste e púrpura. Carmezinho, linho, e pele de cabras, e pele de carnívor, e cita de vermelho, e pele de tarras, e madeiras de acaça, e azeite para a iluminação especial, e arias para o óleo de unção, e para o censo das especiarias, pegue de onyx, e pegue de engasque, para o éfode, e para o peitoral. E todos sabem, decoração, e que vós, que venha, faça, tudo o que ele ordenou, é quebra, o cadernáculo, a sua tenda, e a sua coberta, seus portiques, suas cabras, suas barras, suas colunas, e suas bases, a arte, suas varas, o campo, e a divisão do gel, a mesa, suas varas, e com seus objetos, depois da preposição, e o cangeláculo da iluminação, os tecidos, suas lâmpadas, o azeite da iluminação, o cabe, e o censo, suas varas, o óleo, o sal, o censo, o velga, a porta, a entrada do cabernáculo, o cabe, a feta, e elevação, a grelha, e cobre, seus varas, com seus objetos, e o alacão, com sua base, as cortinas do parque, suas colunas, suas bases, e o velga, a porta do parque, as escacas do cabernáculo, as escacas do parque, suas colunas, e os vestidos, e os serviços, para servirem na santidade, e os esquilos, da santidade, para Arão, com sua sacóquia, e os vestidos, e os seus filhos, para servir, e toda a condenação, dos filhos de Israel, sobre o que a gente, de Moshe, e todo o homem, cujo o coração, e todo aquele, cujo o espírito, e o país, vieram, e trouxeram, feridos, e as separadas, do eterno, para a obra, da tenda, da reunião, e para todos os seus serviços, para os vestidos, da santidade, que os homens, com as mulheres, todos os guardões, de coração, vieram, e trouxeram, pulseiras de aros, anéis, e velas, e todo objeto de ouro, e todo homem, que separou a peça de ouro, para o eterno, e todo homem, cujo poder, se achava, que se entelava, azul celeste, uva, camisinho, linho, e peus de cabras, peus de carilho, cita de vermelho, peus de carrafa, os nossos, ou aquele, que se separou, que separou a peça de prata, e qualquer nossa oferta, separada, o eterno, e tudo aquilo, que cujo poder, se achava, uma guia de acasa, as louças, e para toda obra, e o serviço, e toda mulher, estábia, e coração, fiava com suas mãos, e trazia, fiado, tecido de azul celeste, e a púlpura, o linho, e o linho, e todas as mulheres, cujo coração, estava levado pela ciência, fiaram, o fio de cabras, os príncipes, mostram as pedras de homens, as pedras em gás, para o éford, para o peitoral, especializam, a iluminação, para o óleo, e da unção, e todo homem, e toda mulher, cujo coração, dispôs a trazer, para toda obra, o eterno, ordenara, fazer por o temer, de mostrar, os seres, que ele já é oferenda, ao eterno. Amém. 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 Então, essa leitura da Parachá, dessa semana, a gente está começando, uma Parachá nova, na verdade, como eu expliquei para vocês, essa Parachá, dessa semana, não é verdade, não é uma Parachá, são parachutes. São duas porções, semanais, numa semana só. A gente vai estar lendo, na verdade, é um... Desculpando, porque é o que é aberto aí. Mas aqui também está chovendo muito, entendeu? Deve ser por isso. Maria está aberta lá. Vamos ver. Vamos ver. Estão conseguindo me ouvir agora, direitinho? Estou ouvindo. Sim, sim. Está bom. Sim. Sim, eu estou. Sim. Yes. Vamos lá. Então, como eu estava falando, a Parachá dessa semana, é uma Parachá dupla. A gente começa, então, pelo Vaíquil. Paraxá de Vaíquil, é... O Parachá de Vaíquil em que nós estamos, a gente vai começando, falando sobre a construção, construção, então, do Mishkan. Moshe era bem, no... Então, ele desce com a resposta de Hashem, de Moshe, então, ele informa ao povo que o pecado do bezerro de ouro está perdoado. Só que Deus, ele deu uma ordem, não somente o perdão, é necessário uma retificação. Dentro dessa retificação, era preciso construir um tabernáculo para Deus. Deus queria, então, que fosse construído um tabernáculo. A partir desse momento, eles estariam usando a mesma força para construir o tabernáculo que foi usada para construir um bezerro de ouro. E a medida por medida imposta aqui faria com que a retificação se desse dentro da realidade. Então, para a gente começar falando um pouquinho sobre essa paraxá, a primeira paraxá que nós vamos abordar, que é a paraxá Vaíquil, depois nós vamos abordar no restante da semana, vamos entrar na aula, na Pekudei, mas para começar a Vaíquil, essa semana, praticamente, a gente termina o livro de Shemot, o livro de Êxodo. Então, no próximo domingo, a gente já vai entrar dentro da paraxá de Vaíquil, né? Paraxá Vaíquil, dentro do Sefer Vaíquil, livro de Levítico, a partir do próximo domingo. Então, a partir daqui, no dia em que Moisés, então, ele desce do Monte Sinai, pela terceira, e essa era a terceira e a última vez que ele estava descendo, ele relatou ao povo que Deus os havia perdoado, exortou o povo a poder retribuir a isso, arrependendo-se de acordo. Ele também explicou as diferenças entre a primeira e a segunda tábuas. Enquanto, por exemplo, as primeiras tábuas, ela tinha uma sua relação com Deus e a Torá, a partir das segundas tábuas, as tábuas teriam algumas diferenciações, por exemplo, em alguns tipos de Mixbot. Enquanto a primeira tábua, por exemplo, fala, lembra do dia do Shabat para o santificar, a segunda tábua vai falar, guarda o dia do Shabat, por exemplo, para o santificar. Enquanto a primeira tábua, ela vai falar sobre você não cobiçar a casa do teu próximo, a esposa do teu próximo, seu servo, sua servo, seu burro, seu jumento, a segunda tábua vai falar sobre o quê? Vai falar sobre não invejar e não não cobiçar, mas ela já vai falar em não invejar. Então, existe uma diferenciação aqui de uma certa maneira. Então, neste censo que seria feito a partir de agora, a partir do dia 11 de Tichere, de 2449 da criação, Moisés, então, passa a contar o povo como Deus tinha ordenado através de quê? Da moeda do meio Sheké. A partir daqui, Moisés contou, primeiro, os leigos do sexo masculino entre 20 e 60 anos, coletando o meio Sheké de cada um, como faria novamente seis meses depois, no dia primeiro de Ar, conforme está escrito lá em Bamidba, números, capítulo 1, versículo 1 a 47. O número total de indivíduos aqui seria contabilizado, no total daria 603 mil pessoas, 550. Esse seria o total. Vamos lembrar que essa conta era devido a algumas circunstâncias. Primeiro, para saber quantas pessoas tinham o povo de Israel entre antes do bezerro de ouro e depois do bezerro de ouro. Seria uma das coisas, um dos motivos. Esse seria um dos motivos desses centros. então aqui a gente vai ver o seguinte, primeiro, vem, no primeiro versículo que nós, que o Cláudio leu para a gente hoje, existe o significado da Parashah Vaíquil. O que que afinal de coisa, o que que afinal, o que que é Vaíquil? O que que significa Vaíquil? Vaíquil significa que Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes, Deus concordou em permitir que vocês construíssem um tabernáculo para que a sua presença possa habitar novamente entre vocês. Seria isso. Primeiramente, é isso que seria. Então, aqui, Moisés, ele reúne o povo para dar uma boa notícia para o povo. Ele desce com essa boa notícia para poder compartilhar com o povo judeu. A partir de agora, a Shank tinha falado que a presença dele, a Sherriná dele, não habitaria mais no meio do povo. E que enviaria o anjo dele, a partir desse momento, existe um porquê que a Shem, ele fala, não, tudo bem, eu vou habitar, a minha presença volta a habitar no meio do povo de Israel. Segundo o Likutei, Sirot, volume 26, na página 258 e 259, onde se registra isso. além desse registro, nós vamos ver também que as mulheres, elas ganham um papel fundamental na paraxá dessa semana, porque, apesar das mulheres não terem participado da construção do bezerro de ouro, elas quiseram fazer voluntariamente a doação para a construção do Místico, do Tabernáculo. Por exemplo, Moisés não estava submetido a doar nada para o Místico. As mulheres também não estavam, nem os Leviim estavam. Por quê? Porque nenhuma dessas três categorias que eu falei agora se envolveram diretamente no episódio do bezerro de ouro. A doação para o Místico foi uma reparação, foi uma forma do povo de Israel demonstrar o arrependimento dele. Aqui, a gente vê o seguinte, vê uma coisa muito importante dentro dessa paraxá dessa semana, que muitas vezes você destrói o bezerro de ouro. Você destrói o bezerro de ouro, você acabou com a idolatria. No entanto, além de você acabar com a idolatria, é necessário também você fazer um ticum especial, uma retificação especial. é necessário você construir algo para Deus. Não somente destruir é importante, mas construir também. Como eu já falei outras vezes, destruir é mais fácil que construir. As pessoas têm mais facilidade para destruir. Ou seja, é muito mais fácil alguém, por exemplo, quebrar alguma coisa do que fazer. É muito mais fácil as pessoas largar tudo para o alto, dizer tchau, adeus. No entanto, quando ele bota a pão na massa, é mais difícil para ele. Ele tem mais dificuldade para ele. No entanto, a gente quer que as duas partes possam ser feitas. Primeiro, nós cancelamos a idolatria da nossa vida. É o primeiro passo. Agora, nós construímos o monoteísmo para Deus. Cada um de nós tem um papel na construção praticamente dessa nova realidade. Esse papel na construção de uma nova mentalidade, pensamento para com as pessoas, mostrando que existe uma esperança, não somente para o nosso mundo, para as nossas vidas em geral, porque Hashem, primeiro, Hashem já falou, deixou claro a Noah que a vontade dele não é passar mais um dirúvio, não é acabar com nada. A vontade dele, conforme está lá registrado no profeta Isaías, é que a Terra será transformada. Então, a gente tem que entender, olha, vamos nos contentar com a realidade. A realidade é, o mundo não vai ser destruído. O mundo, conforme o Reb de Lubav lhe disse, esse mundo não foi feito para o caos. O Reb, ele diz isso. Diante disso, nós imaginamos a importância que tem. somente os príncipes, eles fizeram a doação dos utensílios do peitoral para, então, o sumo sacerdote. Então, os príncipes fizeram a construção, a doação para o peitoral, conforme nós vimos aqui. o Reb de Lubavitch, então, ele vai destacar para a gente na leitura de hoje, está lá, ele destaca capítulo 35, versículo 22 de Êxodo, está escrito que as pessoas trouxeram seu ouro, ou ceras, brincos, anéis, cintos, trouxeram todos esses utensílios para a construção do tabernáculo, ou seja, desproveram daquilo que eles tinham para poder construir uma casa para Deus, uma habitação para Deus, um lugar neste mundo para a presença divina habitar. Likutei de Burim, volume 3, na página 573, está registrado o seguinte, o estudioso bíblico medieval Rabi Avraham Bin Ezra traduz esta lista de isso de forma ligeiramente diferente, como brincos, piscins, anéis de dedos e pulseiras. Os quatro itens que as mulheres doaram alude aos quatro aspectos da criação adequada dos filhos e da educação de acordo com a Torá. Os brincos significam que devemos ouvir atentamente as conversas das crianças com seus pares, pois as crianças aprendem a falar com o exemplo dos mais velhos. Se algo está errado em como eles falam, isso significa que algo está errado em como seus modelos também falam. Os piscins, geralmente os piscins eram no nariz, era uma argola que ficava no nariz das mulheres, significa desenvolver um sentido aguçado de cheiro para determinar se as amizades das crianças com outras crianças são benéficas. Os anéis, os anéis ficam no dedo, logo, aprende-se daqui que os anéis, apontar as crianças para um caminho adequado, orientando gentilmente para aderir aos ensinamentos da Torá e não seguir caminhos prejudiciais. E as pulseiras significa ter braços fortes, pois mesmo que as crianças sejam comportadas, é preciso ser firme com elas para estimular seu entusiasmo pelos estudos. Então, assim está registrado no Likutei de Burin. O Likutei de Burin, ele registra dessa forma. Amém. 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 Então, gente, a gente aprende o seguinte nessa leitura de hoje. Primeira coisa, a educação é muito importante tanto na vida do judeu quanto na vida do não-judeu, na vida do Benoa, é essencial conforme nós falamos nas aulas passadas, principalmente na leitura da paraxá de ontem, nós falamos que é fundamental que as crianças possam ser educadas e receber os nossos valores para não sermos conforme foi os ninivitas. Os ninivitas, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Eles se voltaram para Deus, fizeram texuvar. Eles eram Menoa, igual nós. Só que eles não passaram para a próxima geração aquilo que eles tinham de valores e conhecimento. E, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Uma outra questão é que aquilo que nós aprendemos, principalmente, compartilhar nas festividades judaicas, é um ótimo momento para você estar ilustrando, educando, mostrando com exemplos as realidades espirituais. As pessoas aprendem mais com gestos, observando as coisas. E é isso que o Ceder de Peça, ele vai estar demonstrando. Conforme nós, quem está acompanhando as aulas de Peça, viu que nós, os Benenua, podemos fazer o Ceder completo de Peça. Nós podemos fazer a leitura da Haddad Peça, nós podemos estar honrando Peça, fazendo a retirada do Hametz, ou seja, do fermento, fazendo a limpeza, vestendo de comer durante uma semana o Hametz, ou vendendo o Hametz, queimando o Hametz, a gente pode estar fazendo isso tudo. Claro, é uma questão voluntária, mas mesmo sendo uma questão voluntária, para quem tem filhos, é ótimo para você poder ensinar os valores, os valores que são importantes. É muito importante estarmos atentos à educação dos nossos filhos, principalmente porque eles serão aqueles que levarão verdadeiramente a chama do monoteísmo para as próximas gerações. Claro, nós queremos e, claro, nós buscamos que a nossa geração seja a geração da revelação de magia, e a gente faz todo o empenho possível para que seja. Então, a nossa geração vai ver a nossa próxima geração. Nós vamos ver tudo o que as próximas gerações vão fazer, se isso acontecer. Mas, se não acontecer, devemos estar preparados para que as pessoas possam, então, continuar levando a chama do monoteísmo para as próximas gerações. Essa foi a principal lição dentro da paraxá de hoje. Se a gente tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, pode perguntar. Daniel, pode falar. Mariel, você está falando sobre que o mundo não vai ser destruído, essas coisas assim, mas e a guerra de Gog, ela não vai afetar alguma coisa na Terra, alguma coisa, o ser humano? A guerra de Gog não destrói o mundo. A guerra de Gog destrói os ímpios. Ah, entendeu. Está certo. Obrigado, Morena. Nada. Geraldo, pode falar. Então, Morena, é interessante essa explicação, essa parte aí sobre os ninivitas, o que serve de exemplo para a gente, nosso arrependimento e prosseguir, não parar. Veja só, a própria nação de Israel, quando foi ali dado o direito de morar lá, de viver lá, a construção, a reconstrução, eles não chegaram lá do jeito que Israel está, chegando lá com manga de camisa, roupinha simples, picareta, porque tinha que começar. Chegaram lá de forma, vamos dizer assim, pobre, mas eles não desistiram, eles avançaram, eles foram determinados e é um exemplo para nós hoje, veja a potência que é Israel, ninguém consegue derrubar Israel, por quê? Porque o Eterno está com Israel, mas o povo israelita, ele não está estacionado, eles estão progredindo, as maiores descobertas e avanços científicos é onde? é Israel, o maior exército do mundo é Israel, quer dizer, não é porque eu participo aqui no estudo, eu vou, Moreira dirige lá, aí já tem o Claudio que também está fazendo a parte, aí eu vou ficar tranquilo, porque eles vão fazer tudo, e eu vou ficar assim, eu participo, eu já estou no Olan Rabat, não se trata disso, trata-se de que cada um se esforce melhorando, progredindo, para justamente passar para outras pessoas, para nossas crianças, nossos familiares, quer dizer, o judaísmo é uma situação de progresso, não de estacionar e nem voltar para trás, é sempre indo para frente, olhando para o alto, para o eterno e andando para frente, é isso. Sabe as palavras, Sr. Geraldo, é isso mesmo, Sabe as palavras, não podemos parar. Exatamente, Sr. Geraldo. Cláudio, pode falar. O que traz assim, o que é com o meu coração é ver assim o que o Moreira explicou, a função das mulheres, como os nossos rabis, os nossos abissabes sempre falam, e com certeza pelo mérito das mulheres é ver que desde a saída do Egito, as mulheres têm se sobressaído sobre os homens, e a gente vê aqui fora muitos falando que o judaísmo é machista, é isso, é aquilo, esse negócio de religiosidade, religiosidade, não ficar com nada, é coisa do passado, mas lembrando bem que foi a religiosidade que consertou muitos parâmetros, lembrando que o recato das mulheres, a imunar que as mulheres têm, é que quem tem feito pilares de muita casa ficar de pé, então o Moreira passou aí, a gente tem visto, já desde a saída do Egito, aqui, me falando que as mulheres sempre foram voluntárias, apesar de não ter errado, de não ter praticado algum ato assim, que não seja daquilo chá, então, mas elas sempre se proclificaram a servir, achei de forma maravilhosa, de forma digna, e a gente está vendo aqui no nosso grupo, que agora o Moreira colocou as mulheres para fazer o quê? Os salmos depois, no período da manhã, e alguém porventura pode sentir assim, ah, mas por que mudou tudo, alguma coisa, né, Moreira? Não, é porque quem frequenta, já frequentou uma sinagoga, já frequentou uma sinagoga, ninguém que seja, não seja totalmente ortodoxa, sabe que literalmente numa reza, só os homens participam, e as mulheres ficam até separadas, com uma cortina, com um tampão, dividindo, não que seja a mulheres mais desprezada, não, é porque os homens precisam de mais cavaná, de mais ligação para fazer as rezas e se aproximar de a gente, então, quer dizer, as mulheres são muito, sempre muito mais elevadas, como o Moreira falou, a gente vê aqui, nós esquecendo coisas importantes, trabalhando de forma importante, então, quer dizer, a gente, nessa paraxá e gay do Egito, e até mesmo com cora, a gente vive no tempo de cora, aquela mulher que foi muito sábia e ajudou, e ajudou lá o esposo a não morrer na rebelião de cora, porque a gente vive com o papel importante para as mulheres, e o Moreira está organizando o grupo, o Moreira está descendo o grupo Barur, a chência de uma forma muito organizada, porque uma coisa é certa, hoje nós temos a nossa mente no Ipágua, o Moreira está lutando por esse projeto Farasca para expandir, junto com a Rávia Pove, nos ensinando, nos dando o que é de melhor, porque, quantas das vezes, o Moreira está enfermo, doente também, o nosso problema, mas não se nega a servir a Xem, estava aqui acometendo com a minha esposa e com a Rosângela que estava aqui, então, a gente estava comentando o quanto o Moreira se dispõe para ajudar, seja homem, seja mulher, seja todo mundo, então, a organização que está, mas lembrando que sempre o Moreira está organizando tudo isso de uma forma justa, o eterno é justo, as mulheres não ficaram para trás, eu queria até tirar um ponto, o Moreira, foi por esse ponto, a gente sabe que quem, alaricamente, quem, para ser judeu, tem que ser de mãe e pai judia ou tem que ser convertido pelo tribunal ortodoxo de Israel, a gente sabe disso, tribunal ortodoxo, então, foi por esse momento, foi por esse episódio das mulheres ser tão honradas que o E.K. honrou que para ser judeu, honrou as mulheres na parte da ser judeu, e os homens por parte da tribo, foi isso? A tribo vem por parte do pai. Do pai, isso. E a judaicidade vem por parte da mãe. Isso, exatamente. Mas foi por essa parte, foi por essa parte da honra das mulheres, porque elas não erraram, sempre tiveram firme, que o E.K. tem. Foi assim, honrado elas. Exatamente. Porque elas são as guardiões do lado. Elas são a estrutura que permite a judaicidade no decorrer das gerações. E sai dela, sai do útero da mulher judia. Então, ela tem um valor especial. Para o Hashem, para o Hashem. Obrigado, Moreno. Obrigado é mesmo aí. Para o Hashem. Para o Hashem. Então, gente, essa foi o nosso serviço da tarde de hoje. A gente vai estar fazendo agora o Aleino com o Sr. Geraldo e depois ele vai encerrar com o Ieri. Ok, Moreno. Quando terminou, eu queria falar com o Bruno Gama. Ok, vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Vamos lá. Yehi. Amém. 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 Alguém me chamou? Você pode entrar no meu WhatsApp? Quero falar com você. Sim. É que no momento eu estou no trabalho. O senhor me espera. Eu vou ligar mais tarde. Eu vou ligar.